A oferta de vagas para estacionamento é incompatível com a quantidade de carros. O problema é mais sentido no centro histórico. Nem os estacionamentos privados resolvem o problema, até porque nem todo motorista está disposto a pagar pelo menos R$ 3,00 por uma hora. Cobrança de estacionamento em shoppings é outra prática que não agrada a todos. Prova disso é que é comum haver do lado de fora do mais novo Shopping Center de São Luís carros estacionados. Gente fugindo da cobrança de R$ 3,00 por pelo menos 15 minutos. Mas esse tipo de taxa é ilegal? Não. A resposta é da própria promotora de justiça de defesa do consumidor, Lítia Cavalcante. É legal. Quem tem competência para legislar sobre propriedade privada é a União. Isso é o artigo 22 da Constituição Federal. Então, enquanto não houver uma alteração constitucional, inclusive os estados e municípios não têm como interferir nisso. Lítia Cavalcante diz que qualquer sanção de uma lei municipal ou estadual que proíba os shoppings de cobrarem pelo estacionamento é ilegal. Inclusive o Rio de Janeiro entrou, começou a legislar sobre isso. As empresas entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade e ganharam. Porque é inconstitucional. Quem tem poder para legislar sobre direito privado, quer dizer, direito civil, é a União só. A promotora do consumidor reconhece, no entanto, que falta legislação que regulamente os valores cobrados pelos shoppings. Em São Luís, os valores dos estacionamentos variam de R$ 2 a R$ 3. Existe hoje uma comissão no Congresso onde está se discutindo essa questão de como regulamentar isso aí, no caso de faculdade, hospitais. Então, assim, ainda essa discussão. Mas até hoje, enquanto não houver, enquanto isso estiver nessa inconstitucionalidade, a gente não pode interferir. O Ministério Público, o limite dele é a lei. Nós estamos aqui só para cumprir.